Esterra Me beija devagar, agora vai Me leva para o céu e me peça te quero mais Isso já imaginei, agora vai E beija o meu corpo, agora eu te quero mais Me beija devagar, agora vai Me leva para o céu e me peça te quero mais Isso já imaginei, agora vai E beija o meu corpo, agora eu te quero mais Quero você até o mundo acabar Sinta essa vibe e deixa a música rolar Somos apenas um e não mais ninguém Me levando para o céu e me mostra o que lhe convém É apenas lá que eu quero chegar Me leva nas alturas, me faça delirar Me beija devagar, agora vai Me leva para o céu e me peça te quero mais Isso já imaginei, agora vai E beija o meu corpo, agora eu te quero mais Me beija devagar, agora vai Me leva para o céu e me peça te quero mais Isso já imaginei, agora vai E beija o meu corpo, agora vai E beija o meu corpo, agora eu te quero mais Nosso tempo está acabando Você como uma droga me deixa chapada Sinta essa energia e bora lá E vem comigo se conectar Sinta essa energia e bora lá E vem comigo se conectar Me beija devagar, agora vai Me leva para o céu e me peça te quero mais Isso já imaginei, agora vai E beija o meu corpo, agora eu te quero mais Me beija devagar, agora vai Me leva para o céu e me peça te quero mais Isso já imaginei, agora vai Me beija o meu corpo, agora eu te quero mais Me leva para o céu e me peça te quero mais Me leva para o céu e me peça te quero mais